Agora a gente vai falar do tempo e da temperatura no Balanço do Tempo. Vamos saber então como vai se comportar o tempo e a temperatura também no final de semana. Toda sexta-feira a gente traz da participação do meteorologista Emanuel Teixeira. Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia, Edson. Bom dia a você, bom dia a todos. Pois é, Edson. Foi uma semana com bastante nebulosidade. Pois é, um verão diferente esse, né? Vou comentar para o senhor, porque tivemos a semana praticamente toda, geralmente a madrugada, com chuva, pancada de chuva. O dia amanhecendo mais frio. Está estranho, né, professor? Exatamente. Isso por causa do sistema que está atuando aqui na grande parte da região do Nordeste, que é o VECAM, né? Que é o Vosso Ciclônico e Altonísmo da Atmosfera. Esse sistema é formado justamente pelo calor e organiza bastante nuvens. E essas nuvens devem provocar pancada de chuva e devem permanecer na maior parte do dia de hoje e também no final de semana, né? Podemos observar, Edson, na imagem do satélite, a atuação desse sistema, né? De alta pressão, de baixa pressão. A gente percebe que bastante nuvens vindo do continente para o oceano, né? Justamente por causa do movimento desse sistema de VECAM, né? Que é um sistema horário, tem um movimento de ventos horário, né? No sentido horário. Então, está jogando bastante umidade aqui para o nosso estado, né? Normalmente, há uma possibilidade de trazer também tempestades elétricas, né? Os raios, né? De trovões. E chuvas também localizadas, né? Em alguns pontos isolados aqui do nosso estado. E aí, esse movimento é característico desse VECAM, né? Desse sistema aí, do VECAM, né? Exatamente, que é muito comum para essa época do ano, justamente na estação do verão, né? Muito bem. E aí, vamos para as nossas previsões, né? A gente viu agora o satélite ao vivo. Vamos para as previsões para o final de semana, começando com o sábado, né? Sábado, qual é a ideia aí? Vai ter que dar roupa aí para a praia? Exatamente, o tempo segue passamente nublado, né? Há uma possibilidade de pancadas de chuva. A máxima fica para 29 aqui na capital e a mini 23. Temperatura bastante baixa, né? Com chuvas em áreas isoladas. Arapiraca, muita nebulosidade. Pode ocorrer sim pancadas em áreas isoladas também em Arapiraca. Uma máxima de 34 e a mini é de 21. Maragogi, tempo parcialmente nublado. Pancada de chuva, máxima de 29 e a mini é de 22. Penedo, também parcialmente nublado. Máxima de 30 e a mini é de 22. Devemos ter aí um sábado de tempo de nublada, parcialmente nublado. Nublado com chuva, né? Pancada de chuva no decorrer do dia. Como a gente está acompanhando essa semana praticamente toda, né? Sessão Arapiraca que não tem nenhuma previsão aí de chuva. Um pouquinho mais firme o tempo por lá, né? É, mas vai permanecer com bastante nebulosidade. Mais nublado, muito bem. Domingo, vamos ver se melhora no domingo. Domingo o tempo não muda, não muda muita coisa não, né? Permanecer ainda passamente nublado. A temperatura aumentou um pouco para 30 graus. Mas a pancada de chuva, né? Previsão de pancada de chuva, porque é para a capital. Já Parapiraca, o tempo segue, passamento nublado. Máxima de 34 e a mínima de 21. Maragogi, passamento nublado. 30, máxima, 22 a mina. Com previsão de pancada de chuva. Penedo também, pancada de chuva. Máxima de 30 e a mínima de 21. Quer dizer, o domingo também, tempo passamente nublado. Pois é, então sábado e domingo, se for para a praia, vai ter aquele solzão. Não, mas vai ter bastante nuvens, né? Vai ter muita nuvem aí. E mesmo assim, é importante usar o protetor, né, professor? Isso, com certeza. Porque às vezes a gente se engana com a temperatura. Está nublado, vou ficar aqui, não vou botar o protetor. E depois, à noite, está daquele jeito, né? Então é importante. Exatamente, é que a gente vai ver aí. Raios UVA e UVV. Vamos mostrar aqui a tábua da maré também. A tábua da maré, olha. E o índice UV. Pois é, para sábado, abaixa às 6 horas em 0,8. E a alta, meio-dia e 8, em 1,6. Isso para sábado, né? O inverso da semana passada. Foi. Porque semana passada a gente estava com a baixa, meio-dia e pouquinho, né? Agora a gente está na alta. Então, assim, se for para a praia, tem que ir mais o quê? No iniciozinho da manhã ou no finalzinho da tarde? É, lá no início, a pegar a maré baixa, né? Porque a partir de 10 horas, por aí, a maré... Já vai começar a encher. Para meio-dia, está em 1,6. Está em 1,6. É alta, é alta mesmo. Já para o domingo, às 6,58, em 0,7. E a alta, às 3 horas e 4 minutos, em 1,7. Alta também. Alta também. Agora, o índice de radiação ultravioleta continua muito alto, né? E deve continuar toda a estação do verão nesse Panamá aí, muito alto. E mesmo com o tempo nublado. Então, o índice UV vai passar do mesmo jeito, né? Vai continuar bastante alto. É importante ficar atento também para isso e usar o protetor solar, tá? Certeza. E aí, professor, então vamos aguardar essas melhoras no tempo nos próximos dias. Há uma previsão, assim, por exemplo, para termos um verão mais característico nos próximos... Ou a gente vai ter esse mês de janeiro todinho ainda? Olha, Edson, é um ano de laninha, né? Então, a laninha favorece bastante as condições do tempo para que fique assim, com essas chuvas, né? Estabilidade. É, com essa instabilidade aí em todo o nosso estado. Professor, muito obrigado pela sua participação. Excelente final de semana para o senhor, tá? Obrigado, Edson. Boa final de semana para você e a todos de casa. Obrigado. É o balanço do tempo para você que está ligadinho aqui no BG, tá?